Música Nós do Corpo de Bombeiros de Iguatu desejamos a toda a sociedade iguatuense da região centro-sul uma feliz páscoa e pedir a ajuda de todas as famílias que quando se deslocarem não se exibir na bebida, não se exibir na velocidade e que ao observar qualquer atitude suspeita ligue para a polícia, ligue para o Corpo de Bombeiros que nós prontamente iremos averiguar o nosso objetivo é fazer com que toda a sociedade goste da mais perfeita harmonia e paz para isso nós contamos com a ajuda de todos Música